Provas de amor Não me faça mais pensar que só existe dor E na verdade eu me sinto, baby Andando em um labirinto Com muito prazer estar ao lado seu Encher seus olhos de esperança Quero transformar tudo o que passou Em boas lembranças Eu tava aqui, tentando me encontrar ali Quando menos percebi os meus valores Perdi aquela vida, aquele meu falso escudo Joguei pra fora, sou louco pra você, amor Eu tava aqui, esperando você chegar Quando eu vi, você tava de frente pro mar Naquela lua, aquele sol lindo Eu e você, sentindo tudo de pertinho Minha condição É estar contigo Toda inspiração Vem do seu sorriso E na verdade eu me sinto, baby Mandando em um labirinto Esse eterno amor faz tudo brilhar É a joia mais bonita Não quero partir Você quer brincar De infinidade Eu tava aqui, tentando me encontrar ali Quando menos percebi os meus valores Perdi aquela vida, aquele meu falso escudo Joguei pra fora, sou louco pra você, amor Eu tava aqui, esperando você chegar Quando eu vi, você tava de frente pro mar Aquela lua, aquele sol e seu calor Nossa bonita, pra onde você for eu vou Prova-se, amor Que só o tempo traz Não me faça mais pensar Que só existe dor Minha condição É estar contigo Oh, baby Toda inspiração Vem do seu sorriso Ah Tchau 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 Tchau